Mas é por que que deu errado? Porque eu e a Maria Ribeiro, a gente se deu muito mal no sete de filmagem. Nós éramos grandes amigas antes e ficamos depois, mas durante a filmagem foi um horror. Então foi uma tortura, pra mim e pra ela também. Acho que pras duas e pra equipe que ficava assistindo as cenas. Não consigo imaginar isso, eu acho que vou ter que ver o filme de novo. Meninas, quando o papai acabar de lavar a louça, a gente vai, tá? Então já é pra mim, olha as coisas. Eu não tô perguntando a opinião de vocês. Você é dura com elas, não? Eu devo ter alguma memória de alguém que foi muito duro comigo.